Abriu no primeiro clique? Tá, no primeiro a gente abre Pode tá comendo, não strape? 3 Caralho Esquece Esquece o jogo mano Fudeu Nossa 2 2 3 3 Que? Ele tava do meu lado? Man Caralho, eu não clinei direito mano, ele tava morto Será que ele tava na câmera? B, B, B Fudeu 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 Se vinges? Fudeu 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 Tá chutando? Caralho, eu tô chutando Caralho, eu tô chutando muito mano Peguei no Arby só pedi a bague só pedi a bague é da glória virem virem cuidar para não ficar cego pede calma pede é da glória caralho troca tiro troca tiro abre abre a glória caralho que eu paro que suporte incrível do deco mano olha a bala que eu dei varada o que é base ao mai gao ae 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 Ah, boa galera Caralho, isso que foi clean hein mano Um mais, o último Espera, espera, espera O último Caralho cara, eu parei de abrir mano Ai, twizzes mou Caralho, twizzes Filho da puta Moleque, fala bravão assim ó Quando a gente vai na desvantagem, fala assim ó, valoriza Nossa, duvido alguém abrir mira Ô guys, vamo valorizar essa porra Caralho Nossa, eu não vou abrir mira nunca mais moleque Puta que pariu Pôde uma cabaranda tá E abri meio Ele tá de mira meio eu acho Cuidado Caralho, caguei Ai Em cima do bambi, em cima do bambi Em cima do bambi Ai Ai meu Deus velho Não tem como Lá vai Peguei Senti Oxa, tem inimigo aqui velho Achei caralhado Mudeu, mudeu, mudeu Quanto? Senta e cinco Ah Ah, é o melhor time do mundo É uma vandal É uma vandal É uma vandal Valeu, valeu Valeu velho Easy game Inútil ruim Dale guys Ótimo jogador vivo Meu caralho Você merece Tamo junto sempre Estão trinta segundos Uau, o que? Oh, no heavy, no heavy Marcado E aqui é o ERA Vem com mulher, o ERA Vem no ano Vem no ano Botou, botou lá pra ver Oh, no heavy Choc Choc O bêbado Nossa Senhora Foi muito bom mano Last off Mai not Espera, espera Dubra O O Por que ele me ignora? Não sei Talvez ele não percebi Não sei Desenvolvemos a correr no nosso e aí o meu Deus e aí e depois eu não se aprovo inimigo e aí aqui pode clipe aí essa daqui eu amassei ele vai abrir porque ele é bom abre nossa quanta gente vem vem corre, corre muito mano eu sou rápido estão atrás de você estão atrás de você ah 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 pelo amor de Deus mano eu não quero mais diferença nunca mais ah ah